João Rezende, esse nome ficou muito conhecido aqui no meio daquela polêmica do limite de consumo na internet fixa, renunciou ao cargo de presidente da Anatel. Ele entregou uma carta para o ministro Gilberto Kassab, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, deixando claro que vai renunciar ao mandato na Anatel no próximo dia 29 de agosto. Juarez Quadros, ex-ministro das Comunicações, foi convidado para substituir Rezende e parece ter aceito convite. Você deve se lembrar que o Rezende apoiou as operadoras quando elas propuseram a imposição de limites de consumo em internet fixa, e isso não foi bem visto pelos consumidores. Ele chegou ainda a dizer que a culpa dos bloqueios de internet era de quem jogava games online. Esse foi mais um Drops do Tecmundo. Se você gosta de notícias rápidas como essa, conheça e se inscreva no canal Tecmundo Drops, que é focado nesse tipo de conteúdo.